...este ano que eu vi. Bom, Silvana, então vamos falar do jogo entre Vitória e São Paulo. Mesmo com nove anos de história a favor do time paulista, o jogo do último sábado comprovou que não é fácil vencer o rubro negro no Barradão, não é isso, Silvana? É isso mesmo, Márcio. E o Leão agora se afasta da zona de rebaixamento em uma partida com muitos gols. Veja só. Vem, equipe do São Paulo. Bola levantada na área. Domi no Schwenk na hora da batida. Sobra pra fora, o lance do Ramon. Egídio, boa disputa. Olha só o chute. Rogério Ceni faz a defesa. De novo o Schwenk. Bola levantada na área. Subiu o Elton. Gol! De Elton para o Vitória. Bola levantada na área de novo, a cabeceio, pra fora. 38 minutos. Vem, equipe do São Paulo. Troca de passes. Na entrada da área, a batida. Gol do São Paulo. Jean, camisa 2. Se prepara Ramon para a cobrança da falta. 41 minutos. Vitória tem uma grande chance para aproveitar. Partiu Ramon, cobrança de falta e direto para o gol. Rogério Ceni faz uma grande defesa colocando a bola pela linha de fundo. Vem, equipe do Vitória. Egídio tenta encontrar um espaço para fazer o cruzamento e chegar na linha de fundo. Olha o capricho. A cabeçada do Schwenk. Gol! De Schwenk para o Vitória. Olha o passe. Ramon recebeu, bateu. Gol! Do Vitória! Bola levantada na área com a abrança desse que não tem a cabeçada. Gol! De Fernandão para o São Paulo. Vem, equipe do São Paulo. A chegada, Fernandinho. Linha de fundo. Tentou o toque. O desvio pra fora. Fim de jogo. O Vitória, depois de nove anos, volta a vencer o São Paulo pelo placar de 3 a 2. Fez prevalecer o mano de campo. Schwenk faz mais um gol. É o artilheiro do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. E Ramon, completando 200 jogos, também deixou dele, Roberto. E veja você como são as coisas. O Ramon faz parte da história da Vitória. Fez 200 jogos. Fez uma bela partida. Parabéns ao Ramon, com toda a sua experiência, com toda a sua categoria. Agora, o Egídio, que foi cobrado demais no jogo com o Grêmio e com razão, foi destaque do jogo. Os dois gols de cabeça, o do Elkson e do Schwenk, saíram de cruzamentos dele. Ele foi o melhor jogador da partida, na minha opinião. Foi uma bela partida do Egídio. Parabéns. Estava mais atento no jogo, mais ligado, né? Muito mais, mais ligado. Ele é deficiente na marcação. Ele não sabe marcar bem. Mas, no ataque, no apoio, é um jogador muito bom. Bom, Magno Alves, um atacante, o Vitória estaria tentando contratar. Não passa de boato. Eu conversei agora há pouco com o presidente do Vitória, Alex Portela, e ele me confirmou. O Vitória não vai trazer o jogador. Está no Catar, tem 34 anos de idade. Começou aqui na Bahia, no Ratrans, um clube da segunda divisão do futebol baiano. Você travia esse jogador, Roberto? O Vitória está certo em deixar esse jogador apenas no boato, porque não há interesse algum no jogador. Eu acho que já passou a hora do Magno Alves, viu? Com todo o respeito ao passado dele, no Fluminense, principalmente. Mas eu acho que já não é mais jogador para resolver qualquer problema, não. O Nunes, que está lá no Vasco da Gama, sim, seria uma solução importante que o Vitória não conseguiu trazer. Bom, e o São Paulo saiu de Salvador reclamando de uma jogada duvidosa envolvendo o atacante da Goberto. A gente, claro, separou o lance para saber se os tricolores estão ou não com a razão. Vamos ver. Entra a imagem. Que lance é esse, Roberto? Passou ali, foi derrubado na área. Olha, eu vi esse jogo... Um ar está em cima, né, Roberto? Mas eu vi esse jogo aí no sábado e vou lhe dizer que o da Goberto atirou-se nesse lance. Ele merecia até um cartão amarelo. Foi nada a favor do São Paulo, não. Foi contra o São Paulo e o São Paulo favorecido, sim, com um cartão que não foi dado ao da Goberto. Foi isso. Para mim também não houve nada. O ar estava em cima do lance. Veja que é uma disputa de bola. Ele desequilibra. Não sei nem se ele se jogou. Não diria nem que se jogou, mas aproveitou o momento ali... Que ele é um jogador liso e complicado, é isso, não há dúvida. O da Goberto dá muito trabalho, como sempre deu. Mas não foi nada, não. Para mim não houve nada. Silmara, as perguntas do pessoal que tem em casa? José diz, o Santos que se prepare, pois ele será o próximo. E Marcelo pergunta, Roberto, você acha que Ricardo vai colocar Júnior e Schwenk no ataque contra o jogo do Santos? Ele pergunta. Não sei dizer não. Está cedo ainda também. Vamos com calma, tem muita coisa pela frente ainda. O Júnior não está bem fisicamente ainda, tem que se preparar de novo, perdeu o pai, ficou uma semana sem treinar. Vamos com calma. O Schwenk está bem, o Schwenk está provando que sabe fazer gols. O Júnior, que era o atilheiro insubstituível, já não é mais, já não está mais fazendo gols. É uma questão para o Ricardo resolver. Bom, mas o Júnior já está à disposição, está relacionado, inclusive. Está, está com certeza. Você colocaria ele quarta-feira? Eu acho que sim, até porque ele queria já jogar no sábado e foi poupado por decisão do técnico. Ele disse que estaria bem psicologicamente para jogar. O Ricardo prefiriu deixá-lo fora. Mais uma pergunta, Schwenk? Qual o seu palpite, Márcio, para o público do jogo do vitória de quarta-feira? Na opinião do Marcelo, 20 mil pessoas. Contra o Goiás? Isso. Acho que vai dar 18 mil, 15 a 18. Olha, se contra o São Paulo, embora tenha chovido muito, deu 11 mil, eu não sei se vai dar mais do que isso no jogo de quarta-feira não, viu? Sinceramente. Tem mais de 7 e meia da noite. E um detalhe, hein? O Leão será vencedor no jogo de quarta-feira. Ou o Leão da Barra, ou o Leão me simpatia. Mais um será vencedor, está certo? Se der empate. Se der empate, ambos os Leões sairão bem. O Simpatia e o Leão da Barra. Bom, o vitória apresenta o mais novo reforço do time para o Campeonato Brasileiro. Na verdade, jogador que já foi contratado há algum tempo. É o atacante Henrique, tem 19 anos, foi revelado pelo São Paulo. O atleta chegou para disputar a Copa São Paulo, chegou a disputar a Copa São Paulo deste ano pela equipe paulista. É a primeira experiência do jogador fora do tricolor paulista. E ele foi convocado, inclusive, para defender a seleção brasileira sub-20, que vai disputar um campeonato no Paraguai. E somente depois deste torneio é que Henrique vai poder vestir a camisa rubro-negra. Roberto, Henrique, um jovem, é uma boa aposta do Vitória para o Campeonato Brasileiro? Eu acho que sim. Veja só que ele veio recomendar o tão bem que já foi para a seleção brasileira. Nem vai poder estrear tão logo. É muito jovem. O São Paulo revela muitos jogadores todos os anos, empresta. Tanto que aquele Roger que jogou aqui, que estava no Guarani, agora foi para o exterior. É assim também. O Renan ainda é jogador do São Paulo. O São Paulo tem muitos jogadores ainda com passes sob seu domínio, emprestando para vários times do Brasil. Então, Mara, com o Henrique, venha e dê sorte. Bom, enquanto uns estão de chegada, outros estão de saída no Vitória. Sem oportunidade na equipe rubro-negra, o atacante Adriano, que foi revelado nas divisões de base do clube, acabou sendo liberado pela diretoria do Vitória e já acertou sua ida para um outro clube, o Caxias, que vai disputar a Série C. É isso mesmo, Márcio. Com 23 anos, Adriano surgiu como uma das grandes promessas do Vitória. Chegou a ser titular em algumas partidas do clube na Série B, em 2007, mas não correspondeu às expectativas e acabou atuando grande parte da sua carreira emprestado a outros clubes, como Juazeiro e Botafogo de Ribeirão Preto, onde disputou o último campeonato paulista e marcou apenas um gol, Márcio. Põe um detalhe, ele foi um jogador que começou bem na divisão de base, fez boas partidas, mas não conseguiu todo esse ritmo daqui para frente. O Vitória tenta agora colocar a Folha no devido lugar, porque não vai ficar com o jogador que não está sendo aproveitado, Roberto. É verdade, é verdade, está correto o Vitória. Agora, Adriano, você jogou em Juazeiro, que é muito quente, em Ribeirão Preto, que é muito quente. Caxias, nessa época do ano, é complicado, hein? Serra Gaúcha, não é brincadeira, não. Vá preparado, porque o frio lá é muito grande.